E se misturar, dá certo? Será que vai ficar bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, gente, o pudim ficou muito bom. A gente já comeu bastante. Deu uma leve detonada nele. É isso aí, mas ele tava inteiro. E aqui o bolo que a gente fez de abacaxi e ameixa. E cobertura de maria mole. E aqui uns docinhos. É isso aí. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.